Olá, amigos do YouTube, gostando de pra vocês mais um gameplay de Hill Climb Racing 2 e hoje eu vou comprar minha primeira moto no game. Pois é, até hoje eu não tinha comprado nenhuma. Vou comprar essa aqui de Motocross, que tá escrita ali em cima. A duas rodas favorito do Bill e também conhecido como Apollo. Sempre ponto pra dar uma volta. Beleza, vamos lá então. Custa 20 mil aqui, vamos adquirir a Motocross. Show de bola, comprado. Já deixa eu pegar esse anúncio aqui pra ganhar grátis uma melhoria de estabilidade. Show de bola, galerinha. Já dei aquela melhoradinha ali, então inicial de graça. A gente tem um motor aqui pra ter um boost mais rápido e poderoso. Vamos melhorar, vamos focar no motor primeiro. Eu tô com muita moeda, galera. Será que eu consigo melhorar o máximo aqui? Eu não sei. 500 mil moedas é muita coisa, né? Mas se bem que essas melhorias costumam ficar muito caras depois. Mas vamos lá, vamos ver até quanto eu consigo melhorar aqui a nossa Motocross. pra aí sim eu levar ela aí pros testes. Já nem vou testar ela de começo, porque eu... Cara, quando você compra um veículo, nem fica testando muito de começo não, viu? Tá, aqui tem os pneus que é o quê? Aderência melhorada pra melhor tração e distribuição de potência. Como eu tava falando, se você compra um veículo e não pode melhorar muito ele de começo, deixa ele ali encostado um pouco ou testa só ali nos modos de aventura e tals. Não vai pro multiplayer, espera melhorar. Fica usando o veículo que você tem aí no momento que é mais equipadinho, que é melhoradinho e tals, pra você não ter o risco de ficar só perdendo no online, né? A não ser que você já possa melhorar bastante. A suspensão melhora a absorção de impacto e aumenta a estabilidade em altas velocidades. Ah, isso é ótimo. Porque eu até imaginava que ela deve ter uma suspensão toda molengona. Não é molengona, né? Mas uma suspensão bem diferente dos veículos, por ser uma moto. Estabilidade, o balanço menor, melhora a estabilidade e manejo. Isso aqui é muito bom também. No ar, você poder controlar a sua moto é uma coisa importantíssima. Mas deixa eu focar mais um pouquinho aqui na suspensão. Vamos deixar tudo meio equilibrado aqui, ó. Eita, tava com meio milhão de moedas. E olha quanto que eu já tô agora, galera. Realmente é muito caro fazer melhorias nos veículos. Você gasta uma fortuna, cara. Vamos lá. Ok, agora eu vou dar uma melhoradinha no motor. E os pneus já nem dá mais, cara. Vamos melhorar a suspensão aqui, então. Ok, tô com pouquíssimas moedas. Antes de testar aqui, eu vou ir no modo aventura. Vamos aqui no campo. E vamos iniciar um pouco aqui, galera. Vamos ver como é que eu me saio com a motoquinha. Eita, ó. Como já era de se esperar, ela... Minha nossa, cara. Ela ergue um monte. Isso pode ser bom e ruim. Eita, nós, cara. Caramba, cara. Ela pega e ela dá uma inclinada muito forte. Eu não tô acostumado com isso, galerinha. E eu realmente não estou acostumado. Inclusive, eu tô com... Eita, nós. Ó o personagem. Ó o personagem ali, cara. Ela quase cai da moto. Isso dá uma agonia. Porque ela fica toda molengona ali dentro. Olha, olha, olha só. Caraca. Galera, se vocês puderem me falar aqui no campo dos comentários, eu gostaria muito de saber uma coisa. A personagem, ela pode cair da moto sem precisar, sem necessariamente ter batido a moto? Tipo, se eu der uma caída muito brusca ou inclinar demais, ela cai da moto ou não tem esse perigo? Se alguém puder me dizer aí, eu agradeço. Mas, ó, gostei da aceleração, cara. Ela acelera muito bem. Muito bem mesmo. Parece que se comporta bem com a troca de terreno. Tipo assim, um terreno meio instável ali, eu consigo me virar até de boa. O problema é eu me manter aqui sem ficar inclinando demais. Esse é o problema, é o desafio que eu encontrei aqui, pelo menos até agora. Mas vamos lá. Eu até vou testar depois, talvez, no multiplayer. Vamos fazer uma corridinha, pelo menos, lá. Ver se eu consigo ganhar. Mas antes, deixa eu ver como é que ela é aqui no modo aventura, né? Por isso que eu coloquei aqui, pra eu ter uma noção mínima aqui de como que funciona a motoquinha. Caraca! E vocês que jogam Hill Climb Racing 2 e já tem ela, recomendam? Ela é uma boa moto aí ou é melhor a Vespa, aquela pequenininha lá? Parece que tem uma bis. Vamos! Acabei caindo aqui só. Caindo não, descendo. Só pra não cair ali. Mas então, galera, é melhor essa aqui ou a Vespa, na opinião de vocês? Acho que é Vespa, né? O nome daquela outra pequenininha lá. Vamos lá. Tive que voltar, porque ali tava perigoso. Caraca, moleque. Ela não é muito rápida, por causa desses problemas que eu tenho aqui pra controlar ela, viu? Mas vamos ver, né? Melhorando ela ao máximo, aí eu trago um vídeo aqui pra vocês analisando. Fiquem ligadões aí no canal, então. Quando eu melhorar ao máximo, eu trago um vídeo pra vocês. Caraca, moleque. Ai, ai, ai. Eita, nós. Vamos! Nossa, mano. Ah, caraca, mano. Que isso? É muito difícil. Por causa dessa questão de empinar, se você não tá... Ai, não dá. Você não tá com velocidade já antes, cara? Meu, complica demais, galera. É demais, 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 demais. Vamos, então, testar o Multi. Vamos testar um pouquinho no Multiplayer. Se eu perder, não faz mal, assim, ó. Tipo, eu consigo me recuperar depois. Vamos ver como é que eu me saio aqui, só pra gente dar uma brincadinha. Quero ver como parar... Ai, caraca! Nossa, mano. Que isso? Ai, eu esqueci. Eu não tô com um carro que eu posso bater à frente. Caraca. É muito difícil, muito difícil controlar a moto. Nossa, pra mim, é o veículo mais difícil que eu testei até hoje. Só que, ó, ela dá uns picos de velocidade muito bom, cara. Isso aí eu adorei. Tipo, olha só. Quando eu acelero bem aqui, ó. Ninguém chega perto de mim, cara. Que isso? Oi, ei, ei. Não dá, Marcelo. Não vai rápido, cara. Mano, eu vou rápido ali, eu me ferro. Olha só, eu perdi as duas. Já era, perdi a experiência. Aqui não é. Eu tô acostumado com o veículo, que eu posso ir rápido e ir lá na frente e só bater à frente dele. Com a moto não é bem assim. Aqui eu tenho que controlar a velocidade. Ó, isso. Vamos ou não vamos? Aê. Caraca, bicho. Eu não tava acostumado com isso, ter que ficar controlando a velocidade e tal. Vamos, 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 vamos. É, pelo menos uma eu ganhei. Pelo menos uma aqui da copia eu ganhei, mas, nossa, me ferrei bonito. Perdi a experiência ali. Vamos, mais uma. Beleza, agora campo aberto aqui, sem aqueles problemas de bater em partes superiores. Agora a gente pode ir um pouquinho mais tranquilo. Nossa, só aqueles jipinhos ali contra mim. Super jip, eu acho, né? Nossa, o personagem quase quebra a coluna ali, mano. O que é aquilo? Ó, aqui eu tenho que cuidar. Se eu der um salto ali eu me ferro. Ah, e o medo ali? E o medo? Uma bacana, cara. Ó. Interessante aqui, ó. Fui numa boa. Fiz até novo recorde. Ah, mas eu não vi, foi recorde da moto ou foi recorde meu, né? Porque se for da moto é óbvio que eu ia ter novo recorde. Beleza. Cara, ela... Cara, é bacana. Galera, eu tô percebendo uns pontos positivos, uns pontos negativos aqui. Mas eu tenho que testar mais pra dar uma opinião final. Olha isso, o embalo que ela pega, mano. Caraca. Não, é bacana. É bacana, é bacana. Vamos lá. Ok. Tipo, olha só. Eu consigo fazer uns negócios que em alguns lugares que antes com veículos normais eu não conseguia. Isso é interessante. Tipo assim, sabe? Algumas descidas ali que quando eu pegava um... Tipo um Monster Truck, um Super Diesel. Eu perdia muita velocidade. Com ela aqui não, ó. Eu não perco velocidade em algumas batidas aí na hora de descer. Cara, legal, ó. Ganhei aí de boaça, galera. Cara, bacana. Eu vou até abrir uns baús aqui. Beleza. Uns baús de 3 horas aqui. Vamos ver se eu posso melhorar. Eu vou contra os amigos aqui. Vamos ver como é que eu me saio. Dá pra melhorar a estabilidade. Beleza. Agora tá equilibrado os últimos dois ali. Vamos lá contra os inscritos. Lembrando, se você quer jogar Hill Climber Racing 2 contra mim, não esquece de me adicionar na sua lista de amigos. O link pra você me adicionar tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive, aqui embaixo você encontra meu Twitter, Facebook e Instagram. Me acompanha nas redes sociais, que os links estão aqui embaixo na descrição. E já aproveita ali e me adiciona como amigo no Hill Climber Racing 2. É só você clicar no linkzinho que tem aqui embaixo. Que aí você já me adiciona no jogo lá. E você pode jogar comigo todo dia. Ai, ai, ai. Olha os inscritos aí. Olha os inscritos. Me dando um olé. Ah, eu não tô acostumado com esse veículo aqui, né? Mas olha os inscritos me dando um olé ali. Quinto lugar com 20 segundos e pouquinho. Né, o meu... Ué. Ah, tá. Mas era quinto lugar entre aqueles. Vamos no semanal aqui. Vamos contra o recorde semanal aqui da galerinha. E você, curte os gameplays de Hill Climber Racing 2 aqui no canal? Não esquece de deixar seu gostei nesse vídeo então, hein? Deixa seu like aí pra apoiar essa série aqui. E se possível, pra ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo. Compartilhe no seu Face, Twitter. Melhor ainda, manda no WhatsApp aí pra alguém que você sabe que curte jogar no celular. Se você puder mandar esse vídeo pra alguma pessoa nova vir conhecer o canal. Eu fico muito agradecido aí pelo apoio que você tá dando no canal. E não esquece também de comentar aqui embaixo o que você achou da motinha. Se você tem ela, o que você achou. Você pretende comprar, se ainda não comprou. No próximo vídeo aí eu trago pra vocês uma análise dela melhorada ao máximo, tá? Como eu sempre faço com todo veículo. Nossa, quinto lugar com 37. Deixa eu ver quanto que eu tô aqui. 29. Nossa, eu fiz um tempo bem melhor antes. Mas galera, vamos ficando por aqui. Era isso que eu tinha mostrado aqui pra vocês. Da nossa motinha de motocross no Hill Climber Racing 2. Curtiu o vídeo, deixa seu gostei, compartilha. Um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri